Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala sou eu mesmo, eu o candidato, eu estou aqui pra não fazer promessa mentirosa né e no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas sobre políticos, políticos honestos, políticos assim como eu políticos que não mentem, que não roubam, que não enganam ninguém, então se você quer assistir as melhores piadas sobre políticos da internet fica aqui nesse vídeo, assista até o final e não se esqueça de clicar no gostei, tá certo? Dito tudo isso meus amigos, vamos embora pro vídeo e daqui a pouco eu volto com as minhas propostas verdadeiras pra vocês Em época de eleição é normal ver muita gente mentindo nos comícios, um certo candidato subiu no palanque e disse Se eleito for, prometo que nada farei pelo povo, uma mulher que ouvia o comício comentou com outra Enfim, um candidato que não mente né mulher Dois ladrões estavam praticando seus atos criminosos, quando o menor falou para o maior Mas é, você não pode fazer isso não, ele é um político Cala a boca Nanico, nunca ouviu dizer que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão não? Na sala de aula a professora perguntou a Joãozinho Qual o tempo verbal na frase Eu procuro um político que trabalhe para o povo E Joãozinho respondeu É tempo perdido professora Em um comício o político subiu no palanque e falou Nesse bolso nunca entrou dinheiro público Um rapaz que tava do lado ouvindo disse Tá de calça nova hein candidato Numa carriata o político alça sua voz e diz Se eleito for, vocês terão a mesa farta Um cidadão que estava de lado comentou A mesa farta nós já temos doutor Farta arroz, farta feijão, farta farinha, farta tudo no mundo E naquela festa em Brasília Um deputado fala pro outro Perdão excelência, mas parece que o nobre deputado está com a mão no meu bolso Ai me desculpe, pensei que vossa excelência estivesse distraído O assaltante de arma em punho fala Vamos rápido, passe pra cá todo o seu dinheiro Enquanto a vítima disse Alto lá, você sabe com quem é que tá falando? Eu sou um homem público, eu sou deputado Opa, então me desculpe vossa excelência Houve algum equívoco, passe pra cá todo o meu dinheiro Toda tarde a Hillary cutuca o Clinton Você pode pegar um copo de água pra mim? Ele acorda irritado O que? Eu sou o presidente, não vou levantar pra pegar água pra ninguém a essa hora Hillary suspira e se levanta Está bem, Bill, eu vou lá Mas por favor, pelo menos guarde meu lugar aqui na cama Um prefeito em campanha para a reeleição chega em uma comunidade do interior Perguntando aos moradores do que eles precisavam Os moradores se aproximam e falam pra ele Doutor, nós só temos dois problemas grandes aqui nessa vila E qual é o primeiro? Bom, primeiro é, a gente não tem médico não aqui O candidato pegou o celular, saiu caminhando e falando alto Eu falei que eu quero dois médicos aqui todos os dias E já a partir de amanhã E pronto Ele desliga o celular e volta pros moradores falando Pronto, o primeiro problema já foi resolvido O secretário da saúde não deu a devida atenção que vocês merecem E será demitido amanhã mesmo Qual é o segundo problema? Uma moradora do lado responde O segundo problema é que aqui não pega sinal de celular, não Temos que ter muito cuidado com as pesquisas eleitorais Pois elas nem sempre refletem a tendência do eleitorado Ontem mesmo eu fiz uma pesquisa por conta própria Telefonei para 1.235 pessoas Entre 2 e 4 da madrugada e perguntei Em quem você votaria para presidente? Resultado, 68% das pessoas responderam Na sua mãe Ou seja, a minha mãe seria eleita no primeiro turno Eu fiquei preocupado Pois minha mãe nem é candidata Joãozinho para em frente à Câmara dos Deputados Encosta a bicicleta E um segurança logo aparece e diz Ô menino, tire logo essa bicicleta daí Porque os políticos vão passar, viu? E Joãozinho responde Não se preocupe não Eu coloquei um cadeado No dia das eleições Um cara metido a valente falou para os eleitores Quem votar nulo vai apanhar Conforme os eleitores iam saindo Ele perguntava Se a pessoa dissesse que votou nulo Ele batia Quando em seguida Um gago saiu na urna E ele perguntou Em quem você votou? Aí o gago respondeu Eu votei nulo 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 Votou nulo, né? Então vai apanhar E deu uma surra no gago Depois de apanhar O gago levantou e falou Fim Fim de uma mãe Eu votei Foi nulo 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 Nula O presidente da república Jair Bolsonaro Vai visitar um hospício E é recebido por uma comissão de pacientes Viva o presidente Viva o presidente Gritavam eles entusiasmados Ao ver um dos doidos da comissão calado Um dos assessores do presidente Aborda ele e pergunta Escuta aqui Por que você não está gritando Viva o presidente Então ele respondeu É porque eu não sou louco não Eu sou médico As mães do Lula Do Bush E do Putin Conversam sobre a infância Dos seus filhos E a mãe do Bush disse Sabe Quando o Jorge nasceu Eu não pude amamentá-lo Então ele foi amamentada Com leite de búfala Por isso que ele é assim Impetuoso E determinado A mãe do Putin então disse Também não pude amamentar o Putin E tive que amamentá-lo Com leite de ursa Siberiana Por isso que ele é assim Raivoso Imprevisível E violento Então a mãe do Lula retruca Eu também não tive leite não E amamentei o Inácio Com leite de magnésia É por isso que ele é assim É um cagão E só faz merda No micro-ônibus Viajava alguns políticos Pra fazer um comício no interior Quando sofrem um acidente Capotam violentamente Numa perigosa curva Um caipira que viu tudo Tratou de fazer o enterro Dias depois A polícia vai ver O que aconteceu E disse Morreram todos os políticos Que haviam no ônibus E o caipira respondeu Olha Tinha uns que dizia Que não tava morto não Mas o senhor sabe né Política é tudo mentiroso Na sala de aula A professora pergunta Joãozinho Na frase O eleitor confia na honestidade dos políticos Quem é o sujeito da oração? E Joãozinho respondeu Só pode ser um mané professora A revista Time Elege Bolsonaro Como uma das 100 pessoas Mais influentes do mundo Ao ser entrevistado Ele disse Na questão da revista Eu me sinto muito honrado Por ter o meu valor reconhecido Tá ok? Por uma das revistas Mais renomadas Do futebol Dos Estados Unidos Tá ok? Em uma campanha política Um candidato Fala no palanque Esse outro candidato aí O meu oponente É um descalcificado Um dos seus assessores disse Candidato não é descalcificado Não é desclassificado Não é descalcificado mesmo Já tá com 5 anos Que a mulher dele tá traindo ele Ainda não nasceu um chifre Isso é falta de cálcio Em um jantar A luz de vela É super romântico Aquele casal conversa Oi eu tenho 40 anos E sou deputado Sou uma pessoa Muitíssimo honesta Então a moça Lhe responde Encantada Eu tenho 35 anos Sou garota de programa E virgem Frase de um pecuarista mineiro Bom mesmo Seria se um deputado Pegasse febre afetosa Aí nós tinha que sacrificar O rebanho inteiro Qual é o nome do político Com o mal de Parkinson É o Michel Tremmer Eita menino Cheguei aqui Com as melhores propostas As melhores verdades Somente pra vocês Porque eu sou um político Que não mente E eu vou logo dizendo Na minha campanha Eu sendo eleito Não vou fazer nada Por ninguém Não vou fazer nada Pelo povo Vou fazer pelos meus familiares Pelos meus primos Pelos meus irmãos Vou colocar todo mundo Pra trabalhar na prefeitura Porque eu sou assim Com o prefeito Cês sabem né Eu ganhando Vou ajudar o prefeito Da cidade O prefeito Pra me ajudar Vou colocar todos os meus Correligio Correligionário Vou colocar todo mundo Pra trabalhar lá Na prefeitura O prefeito Autorizou Eu ganhando Eu que sou Uma grande sociedade Mas eu sou do povo Eu graças a Deus Sou do povo Vim aqui até De chapéu de palha Pra mostrar pra vocês Que eu não tenho Carta nas mangas Sou do povo Não minto Não engano ninguém Só trago verdade Não vou fazer nada Minha promessa é essa Não vou fazer nada Pelo povo Quer um político honesto Vocês sempre pediram Um político honesto Pronto Aqui eu Então vote em mim Esse ano Que é ano de eleição Vocês sabem né Vai começar a brotar Assim do chão Caramba que vai dizer Que vai fazer Que não sei o que Não sei o que Mas vocês sabem Que no final É tudo enrolação Tudo mentiroso Tudo farinha do mesmo saco Já diziam os antigos né Que política é tudo igual É tudo farinha do mesmo saco Foram tirados Tanto Coisado Direita Esquerda Esquerda Direita É a mesma coisa No final são tudo amigos Tudo vamos comer junto E a gente olha Quem se lasca Não vou nem dizer Fazer aqui como é né Então meus amigos Se você gostou dessas piadas Assistiu Te divertiu Sorriu Ai não gostei não Que você falou do meu presidente Se exploda Que nem bomba de São João Não tô aqui pra agradar ninguém não Tô aqui pra contar piada Sou político né Se você tem seu político De estimação Leve ele pra casa Cuide Alimente De 4 em 4 anos Não vota ele Eu não alimento político nenhum Vou logo dizendo a vocês né Porque vocês sabem Que eu sou um grande político Mas eu só falo a verdade Não minto pra ninguém Então pronto Muito obrigado Por você que assistiu até aqui Um forte abraço Que Deus abençoe Não se esqueça Se esqueci de pedir né Clica no botão do gostei Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Aqui nós temos vídeo Toda terça Toda sexta-feira Com as melhores piadas Da internet Forte abraço Que Deus abençoe Muita intenção Na hora que for votar Quando chegar na urna Pra não fazer besteira Quando for cagar Cague em casa Antes de sair Pra as urnas Não caça bosta lá não Não cague lá não Forte abraço Até mais Para as urnas E aí